Boa noite. Esta é a minha cara antes de eu conhecer o que era a arquitetura. Era um jovem feliz. Isto são algumas posições, alguns conhecimentos que eu tenho ao longo deste tempo, destes workshops, concursos, podem ver no meu website. A tese que eu vou apresentar, para vos situar um bocado, esta é a situação atual na Europa, que são uma complexidade de países separados por estas linhas que nós vemos numa escala afastada, mas na realidade, quando chegamos a uma escala mais próxima, ninguém pintou a divisória entre um país e o outro. Não há nenhum anão ali a pintar, e desculpem os anões, ali a fazer a divisória entre Portugal e Espanha, o que é que é um país, o que é que é o outro, e penso que a Europa precisa, ainda por cima com os problemas todos que conhecemos, precisa se unir e perceber que se calhar a Europa é que é o país, e todas estas regiões do Minho, do Algarve, etc., é que são os pontos principais de potenciar este novo país. A minha tese mestrado foi tirada na Canterbury School of Architecture, e estava situada entre Dover e Calais, em França e no sudoeste de Inglaterra. E, na verdade, estas duas cidades não estão assim tão próximas, estão a duas horas de distância, há 13 milhões de euros entre as mesmas, 25 milhões de toneladas, há 13 milhões de pessoas a passar no Canal da Mancha, e a verdade foi tentar perceber como é que estas duas cidades poderiam se organizar ou ficar mais próximas. A primeira fase do projeto foi fazer uma curta-metragem, onde se percebia quais eram as relações ou diferenças entre ambas. Na segunda fase do projeto foi feita uma análise tradicional da arquitetura, entre perceber quais eram as relações em termos de aviões, de acessos, acessibilidades, de estradas, etc, etc. A terceira parte foi, existe uma grande guerra entre Inglaterra e França, e tentar perceber quais eram as diferenças ou proximidades. Na verdade, naquele Canal da Mancha, todas as guerras, desde Trafalgar Square, etc. Trafalgar foi ali. A próxima fase foi perceber quais é que são as carências, em termos programáticos, em ambas as cidades. Para tentar perceber o que é que nós poderíamos passar para um lado e para o outro. Nesta fase, tentando puxar um bocado para a parte arquitetónica, que era a parte necessária, foram mapeados os landmarks no território, tanto em Dover, a diagrama em cima, e Caleia na parte de baixo, e tentar perceber quais eram as proximidades entre elas. Posteriormente, foi feita uma análise e tentar fazer um jogo entre as malhas urbanas de ambas as cidades, tentar perceber como é que nós poderíamos juntar, em termos arquitetónicos, ambas. O que foi feito nestes diagramas. O que nos deu, neste processo todo, foi a divisória programática entre ambas. A parte histórica ficava em Dover e a parte cultural ficava toda em Caleia. O que criava uma nova área metropolitana. As cidades começavam a viver entre si. Para potenciar este processo, foi criada fisicamente uma moeda, que era apenas usada nesta área metropolitana para aumentar a parte económica de ambas as cidades e tentar jogar com isso. A parte arquitetónica, a ideia foi agarrar em landmarks do território, em Calé, por exemplo, e transportá-los para Dover, mas jogando com a parte de formalismos e com um jogo de programas. Esta imagem que vem foi uma nova seafront projetada e todos estes elementos vermelhos que vêm no território eram onde estes novos projetos e novos elementos iriam ser inseridos. Estes objetos funcionavam como ovnis, mas criavam aquela parte de identidade que era desde a moeda, desde a nova área metropolitana. Uma pessoa tentava perceber que existe uma ligação entre ambas as cidades e mesmo sendo elementos estranhos na mesma, poderiam acopilar o tal programa que faltava e fazia com que as trocas comerciais e o movimento entre as pessoas e toda essa dinâmica aumentasse. Este último exemplo foi o Terminal Cruzeiros, foi o projeto final, e a ideia era criar toda uma zona de piso térreo onde fosse permitida uma troca cultural dos mercados. Esta tese já foi apresentada em vários sítios, no Petschacucha também, em Guimarães, há duas semanas. E podem ver o resto dos trabalhos no meu website www.pedrosantos.co.uk Muito obrigado, boa noite, até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.